The Doom Slayer Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, hoje é dia daquelas notícias para fechar a semana Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mercado Primeiramente, aqui no CoinMarketCap nós temos um mercado no green Em sua grande maioria está subindo, né? E está numa vibe boa nestes últimos dias Inclusive, hoje não é um dia bom para sacar a Ethereum Por causa da taxa da rede, está muito alta Está em torno aqui de 117 GUEI Isso aí daria mais ou menos R$50 Então não está valendo a pena sacar a esta taxa Vamos dar uma olhada nas moedas aqui Temos o Bitcoin a R$57.000, R$316.000 Quem diria, né galera? E pensar que em 2019 o Bitcoin estava por volta de R$14.000 Que em 2020, por exemplo, estava por volta lá dos seus R$26.000 E hoje nós temos ele acima de R$300.000 Quem praticou o hold desde o princípio não tem o que reclamar, né? Se vocês forem ver, de 2019 para 2021 Ele teve uma valorização de mais de 2.200%, ou seja, 22 vezes Temos outras moedas que alavancaram muito Mas o Bitcoin hoje, ele é o rei, né? Ele é o pai de todos Então é sempre interessante nós estarmos pelo menos posicionados parcialmente nele Inclusive, todas as moedas têm lastro aí com o Bitcoin Assim como nós temos a grande maioria das coisas aí no mundo lastrada em dólar, por exemplo Vamos dar uma olhada O Ethereum a R$3.700 A queridinha da mineração, né? Mas não é a única Hoje nós não dependemos mais exclusivamente dela para a mineração Inclusive, quem é minerador há mais tempo vai lembrar Antigamente, quando uma moeda começava a rentabilizar mais do que o Ethereum Ela ficava no máximo 2 a 3 dias ali Após estes dias, normalmente o ETH subia no pódium novamente, né? Hoje não Temos moedas que estão rentabilizando mais do que o Ethereum em determinadas placas de vídeo E que já estão há algumas semanas, né? Até meses, rentabilizando mais do que o Ethereum Isso aí reforça aquele fato de que o Ethereum é só mais uma moeda para nós mineradores E quando ele migrar aí para o 2.0 e não puder mais ser minerado como é hoje Migraremos para outra moeda Até porque hoje, né? Nós temos uma limitação aí na mineração do Ethereum O LHR Não é só no Ethereum, na verdade, limitação, né? É em todo o algoritmo ETHash e mais algumas placas limitadas para mineração do algoritmo Autolicos 2, né? A mineração da Ergo Falando em limitação, galera Vocês já pensaram o porquê da NVIDIA limitar as suas placas para mineração? Lá, quando eles começaram essas limitações, lá em maio O slogan pintado foi para diminuir a compra de suas placas para mineração E focar no público gamer Mas será isso aí mesmo? O que vocês acham? Lembrem que a NVIDIA tem um time gigantesco de assessoria, mentoria, estratégias Então, na minha opinião, eu ainda acho que esta limitação do LHR Foi para fazer o povo comprar mais placas ainda Pensa comigo O camarada que quer comprar placas para fazer 450 MHz por segundo Antes ele compraria, por exemplo, 53080 não LHR Faria um overclock modesto ali E bola para frente Faria seus 450 MHz por segundo Porém, hoje, para fazer os mesmos 450 MHz Com as 3080 LHR Ele precisaria de pelo menos 7 placas destas Então, em tese, o camarada terá que gastar mais para alcançar o hash rate que ele queria Logo, para a empresa que vende, é melhor, não é? Porque ele vai acabar gastando mais Já que o preço não mudou muito É aquela famosa teoria da conspiração, né? Continuando, nós temos aqui a BNB A BNB estava em uma competição de market cap acirrada com a Cardano Ora ela estava em quarto, ora ela estava em terceiro E agora ela está aí com a terceira maior moeda de capitalização de mercado Muito por conta de todas as melhorias e investimentos que vem acontecendo aí na Binance Fora que hoje ela está atendendo a regulamentação O que dá uma credibilidade maior para ela perante ao fisco, perante ao governo E possivelmente esta alta foi por conta do anúncio da Binance Deu investimento de 1 bilhão para fomentar a plataforma de contratos inteligentes aí da Binance Smart Chain Ou seja, ela está incentivando que tenha mais contratos inteligentes aí na BSC E galera, falando na Binance, lembra que o prazo para validar o seu KYC A sua identificação na exchange, né? Termina agora dia 18, segunda-feira, às 21h Caso você não faça todas as verificações necessárias Terá algumas restrições de movimentação do seu capital Segundo eles, a sua conta ficará configurada somente para retirada Isso tudo é para a Binance se adequar às legislações aí dos países Continuando aqui nós temos a Solana, galgando cada vez mais A Doge também é um bom projeto A Dogecoin, não preciso nem comentar, né? Ela e a Shiba foram destaque aí nessas últimas semanas Continuando aqui Temos aqui a Polygon Magic, que trabalha na segunda camada aí do Ethereum Inclusive para quem minera e quer pagar menos taxas Pode utilizar a pool da Ethermine Conectada através da rede Polygon Magic Com a carteira da MetaMask A principal vantagem disso é que você pode minerar ETH para a rede Magic Converter seus ETHs em Magic E transferir essas Matics aí lá para a Binance Tudo isso pagando menos de 1 dólar de taxa Na verdade bem menos de 1 dólar de taxa, né? Então é um bom escape quando a taxa está muito alta Continuando aqui, vamos dar uma olhada Olha o AXS, pessoal O jogo está se consolidando aí cada vez mais E a moedinha dele também Aqui o Ethereum Classic A Ethereum Classic é uma das apostas aí futura, né? Para a mineração Até porque hoje estima-se que a maior parte do poder computacional aí Da mineração do Ethereum Seja por ASICs Que são aquelas máquinas específicas de mineração Então quando o Ethereum migrar para o Ethereum 2.0 Terá boas chances aí Da Ethereum Classic receber uma boa parte desta rede Falando em mineração Já cheguei aos 30k aqui na pool Eu quero ver se trago um vídeo sacando essa bolada toda aí, né? Será meu último saque para a carteira da Binance Se após eu irei utilizar uma wallet como Metamask Exodus E talvez futuramente uma hard wallet Mas a rentabilidade está muito boa, né? Por conta do valor do Ethereum hoje Inclusive se vocês olharem a estimativa de rendimento Por mês da minha rede de mineração Vocês verão que está em 0,25 ETH Há uns dias atrás aí estava 0,21 ETH Mas este aumento é muito por conta das recompensas cheias Que estão vindo aí nos blocos da FlexPool Mesmo com a dificuldade da rede estando na sua máxima histórica, né? 9,7 PetaHash E mais uma coisa, galera O que me gerou uma certa estranheza, na verdade Meu camarada Minerhox aí Ele postou um vídeo de um bloco de 105 ETH E minerado pela FlexPool Top demais, né? Isso aí na verdade acontece frequentemente em várias pools Só que daí eu fui dar uma olhada neste bloco, né? E acabei me surpreendendo Se vocês olharem aqui, ó Nós temos um bloco de 105 ETH É o bloco 13417957 Eu vou clicar nele para expandir aqui o explorador só para vocês verem Lá, né? Na FlexPool está que ele tem 105 ETH Porém, no momento que eu abro o EtherScan E verifico o bloco Ele está com uma recompensa de apenas 2,47 ETH Ou seja, as estatísticas ali na FlexPool deste bloco estão erradas Logo, eu fico pensando Será que isso aí é algo recorrente? Se eu clicar, por exemplo, em outro bloco Vou pegar esse aqui, ó 10.0188 Só para vocês verem como a estatística... Olha aqui, ó Este aqui está certo Então tem alguma coisa errada aí Após aquela proibição da mineração na China Grandes farms acabaram fechando, né? Inclusive nós tivemos grandes pools também que fecharam Como a SparkPool e a Bipool Mas devido a esta proibição aí da China Muitas farms tiveram de alocar o seu poder computacional para outros países E os Estados Unidos da América Foi um dos países mais agraciados aí com o Hashrate Antes dessa migração e de Hashrate para os Estados Unidos Ele detinha 17% de todo o poder de mineração mundial de Bitcoin Agora ele tem 35,4% Tendo conquistado a posição de país que mais detém Hashrate de Bitcoin no mundo Temos outros países, né? Além dos Estados Unidos Temos aí Irlanda, Canadá, Alemanha, Rússia, Malásia e diversos outros Porém, a que está no pódio aí agora é os Estados Unidos E ressalto, né pessoal? A China, ela chegou a deter mais de 51% da mineração global de Bitcoin Inclusive muitos analistas e comentaristas estão ressaltando negativamente Essa proibição aí que foi feita pelo governo chinês Alguns estão falando que este é um erro de 1 trilhão de dólares E que no futuro isso aí pode acabar custando caro para o governo chinês Mas independente de opiniões e possíveis impactos aí em seu governo A China, ela continua essa incessante proibição Não só da mineração, mas como qualquer operação com criptomoedas E para os seus cidadãos, qualquer um que não acatar as ordens Poderá ser processado e sentenciado aí a algum tipo de punição Por isso não é à toa que a Binance, maior corretora de criptomoedas hoje Já informou que irá suspender toda e qualquer negociação do Yuan chinês Em sua plataforma P2P até dezembro P2P, pessoal, é aquela troca entre usuários de forma direta Infelizmente, quem acabou arcando com as decisões do governo chinês Foi seu próprio povo Cuidado com os golpes de giveaway Este é um golpe bem antigo Mas quem não conhece pode acabar sendo lubridiado Mas como é que os malandrinhos aí desenvolvem esse golpe? Basicamente, eles pedem que você envie uma quantidade X de uma criptomoeda E eles te retornam o dobro, o triplo, o quadro, o quinto, o triplo e por aí vai Olha neste aqui que está na tela Tu envia 5 ETH e recebe 10 Tu envia 25 ETH e recebe 50 mais 5 de bônus São bonzinhos, né? Tem até um bônus de 5 ETH Tu envia 50 ETH e recebe 100 mais 15 de bônus E por aí vai E na tentativa de credibilizar todo este scan que é criado Eles colocam figuras importantes conversando Colocam lá o Elon Musk, colocam lá o Vitalik Buterin Colocam o presidente de uma nação Colocam os desenvolvedores, né? Falando do projeto E com isso as pessoas que não sabem o que é aquilo ali Que acham que aquilo é uma coisa normal Podem acabar caindo neste golpe Galera, não envie É 100% de certeza que você perderá o seu dinheiro E lembra disso, não existe almoço grátis E como eu sempre comento Cuidado com a exposição de seus bens E segundo o relatório da World Payments Report 45% dos pagamentos no futuro serão realizados com criptomoedas Será que existe essa possibilidade mesmo? Cada vez nós vemos mais países adotando as criptomoedas Como exemplo aí, El Salvador Temos estados e governos começando a querer aceitar as criptomoedas Inclusive isso aí gerou um questionamento E se todos os países adotassem o Bitcoin, o que aconteceria? Analistas citam que se isso ocorrer, a inflação acabaria Mas haveria um colapso mundial na economia Isso tudo por causa da volatilidade da moeda E por conta da limitação na sua emissão Hoje nós podemos ter emitido somente 21 milhões de Bitcoins E a emissão do Bitcoin não é imprimindo Mas sim minerando Então para extrair mais Bitcoins nós teríamos que minerá-lo Dessa forma isso aí tangenciaria ao fim da política monetária É como nós vemos hoje, como nós conhecemos hoje Vamos dar um exemplo como se fosse a moeda corrente atual Na moeda corrente como real, dólar e euro O governo tem o poder de imprimir dinheiro sempre que ele necessitar Com isso acaba desvalorizando a própria moeda Basta vermos a situação da Venezuela Onde o papel moeda nem poder aquisitivo mais tem Mas aonde que eu quero chegar com isso? O governo tem a flexibilização de aumentar a quantidade de moeda circulante no país Ou diminuir Isso aí não aconteceria por exemplo com o Bitcoin Porque o Bitcoin não tem como tu reduzir ele de circulação E nem injetar mais Bitcoin na rede sem ser minerando Essa aí é a tal descentralização Inclusive nós temos umas palavras aí do Rei Dálio Falando que o Bitcoin já resistiu ao teste do tempo Por exemplo nós vemos muitas moedas sendo hackeadas Projetos por lados, exchanges e wallets aí sendo invadidas Mas vocês já viram alguém conseguir quebrar o Bitcoin? Falando um pouquinho do investimento Em um vídeo passado eu comentei da plataforma chamada Sócios.com Que através dela você negocia tokens fãs Que são aqueles tokens emitidos aí por clubes, times e etc Agora é a vez do Flamengo A maior torcida de futebol do Brasil Lançar seu token próprio Já foi anunciado aí para dia 19 Às 10 horas o seu lançamento na plataforma Sócios Então quem é torcedor aí do famoso Mengão Terá a chance de ter seu token próprio E quem sabe ter uma valorização Que nem já aconteceu com outros lançamentos Inclusive a ideia deles é que futuramente Este token seja lançado também no mercado Bitcoin Galera e uma série muito top aí do Netflix Round 6 Virou uma moeda não oficial Que acabou valorizando aí 340% no primeiro dia do seu lançamento A probabilidade de ser uma shitcoin é muito alta Eles estão basicamente explorando aí o hype né Do seriado junto da moeda Mas o que mais me chamou atenção nessa notícia aqui Foi o seriado Round 6 aí da Netflix Cara, quem não viu assista É xingling Mas nos faz refletir bastante aí sobre a ganância De tentar ganhar dinheiro E isso aí acaba refletindo bastante no mercado de criptomoedas Por isso eu estou sempre comentando do pessoal Fazer uma gestão de risco Antes de investir nas criptomoedas De forma doidada Galera, agora os sites criados com Wix Vão poder aceitar até 12 criptomoedas Como meio de pagamento Conforme as informações aí da BitPay A Wix galera Para quem não sabe né É uma plataforma de criação e hospedagem de sites Inclusive eu estava utilizando a plataforma deles Para criar um site aí para o canal Como é uma plataforma fácil e interativa de mexer Acabou facilitando bastante Não sei quando vai lançar E nem sei se eu vou lançar né Mas eu comecei aos trabalhos E a Intel já se manifestou Falando que as placas aí do projeto Intel Arc Não terão restrição para mineração Assim como não tem as placas da AMD Só a Nvidia fez esta restrição E aquele rumor à vista RTX 3050 e RTX 3050 Ti Para dextops né Para os PCs de mesas Galera, segundo os rumores A 3050 Ti Ela teria de 6 a 12 GB de VRAM E a RTX 3050 de 4 a 8 GB de VRAM Seria uma boa alternativa para um PC de entrada né Dependendo do valor que fosse pagar E talvez fosse uma placa aí Que conseguisse minerar também Não se sabe Mas para quem quer montar um PC Gamer hoje Dependendo do seu custo Seria até interessante Mas por enquanto não passa de um rumor E para fechar pessoal Houve um rumor circulando Quanto ao NB Miner Ter conseguido desbloquear o LHR 100% Na sua próxima versão 39.6 Inclusive aqui no site do NB Miner Através da GitHub Muita gente questionou Esse possível desbloqueio Mas no fim Não passava aí De um fake Inclusive um dos desenvolvedores aí Do T-Rex Ele falou que neste molde ali Que foi apresentado Não tinha como ter sido desbloqueado Foi um usuário né Que postou esse possível desbloqueio Não foi oficial da própria NB Miner Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero ter conseguido trazer Algumas informações interessantes a vocês Desejo um excelente resto de semana a todos E tamo junto O vídeo de hoje é